Opa, aqui é o Renato, estou chegando com mais um quiz MPP, quadro esse que acontece toda segunda, tem uma questãozinha, terça correção, quarta outra questão e quinta correção, nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, então não perde que esse quiz é sempre uma dica muito legal. Lançamos ontem e eu quero ver se você acertou. Vamos ver agora, isso daqui é uma coisa bem específica relacionada mais à parte da estatística, a probabilidade da parte da estatística, mas vamos lá, ó, método dos cinquenta, sempre que for começar, coloca isso, método dos cinquenta, churibola, aí vem comigo, ó, considere a série de vazões máximas anuais observadas em uma seção transversal de um rio, não olha para ali porque tu não sabe o que é, se as vazões seguirem a tendência dessa série amostral, o tempo de recorrência em anos correspondente a um pico anual maior ou igual a cento e oitenta será, ai meu Deus, o que é isso? Primeira coisa, a questão está falando de tempo de recorrência, então, o método dos cinquenta já me mostra o que é tempo de recorrência. Mas, Renato, eu nunca ouvi falar disso, porque é algo mais específico, tempo de recorrência, tá? Técnica R, diz o que a técnica R? O que a gente ensina para você? O tempo de recorrência, galera, na real, ele é o intervalo médio de tempo em que pode ocorrer ou ser superado um dado evento qualquer, geralmente ele é em anos. E o tempo de recorrência é o quê? O inverso da probabilidade do que ele pediu, inverso da probabilidade pedida. Então, está aí, vamos ter que achar a probabilidade pedida, correto? Opa, inverso da probabilidade pedida. O que a gente faz? A gente vai encontrar a probabilidade de acontecer o que ele pediu e o tempo de recorrência vai ser o inverso, é só inverter. Então, vamos lá. O tempo de recorrência em anos correspondente a um pico anual maior ou igual a 180. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a probabilidade de ser maior ou igual a 180. Lembrando que esse símbolo é maior ou igual. Probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Os que são maiores ou iguais a 180. Ó, tem aqui o 180, o 208, o 189. Nenhum outro é maior ou igual a 180, correto? Então, o que eu quero são quantas chances? Três, num total de doze. Três doze avos. Show de bola? Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre vou dividir todo mundo por três. Isso daqui vai dar um quarto. Beleza? Essa é a probabilidade daquilo que ele pediu. Ser maior ou igual a 180. Só que a taxa de recorrência, eu vou chamar de TR, ela é o inverso dessa probabilidade, é só inverter. Um quarto, qual é o inverso? Inverter? Inverso? É inverter a ordem, quatro sobre um. Então, a taxa de recorrência é quatro, ou seja, são quatro anos. Beleza? Qual é o meu gabarito aí? Letra B, marca o V da vitória. Questão mais específica de estatística de taxa de recorrência, para você não errar mais. Show de bola? Tamo junto? Anota isso aí. E se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, eu tenho um convite para você que está aqui comigo, tá? Se você só queria ver a correção, fechamos aqui. Semana que vem tem mais, mas eu não posso deixar passar para quem quer realmente sair do zero e gabaritar a prova do bebê em apenas nove semanas. Ó, você pode ter acesso ao nosso curso de matemática para o Banco do Brasil completo. Você vai ter nele um curso de matemática básica, um curso de matemática para o bebê completo, um curso de raciocínio lógico para o bebê completo. Por mais que você não veja raciocínio lógico no nome do conteúdo, um dos assuntos que estão lá é lógica proposicional. Esse é um curso de raciocínio lógico. Você vai ter suporte da dúvida do aluno, se tiver alguma dúvida. Bônus 1, um curso de matemática financeira, para quem vai fazer o cargo de agente comercial. Bônus 2, um curso de probabilidade estatística, para quem vai fazer agente tecnologia. Inclusive, isso é um dos assuntos que pode cair nesse cargo, na parte específica, tá? E aí, vem o bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito em matemática, matemática financeira, em apenas nove semanas, para agente comercial. Isso aí. Você vai ter, o agente ensina, o que você vai fazer, qual a ordem você vai seguir das aulas, tudo lá dentro do curso. E, se você for fazer agente tecnologia, vai ter o cronograma do zero ao gabarito em matemática, probabilidade estatística em apenas nove semanas. Também. Beleza? Todo passo a passo. Além disso, você tem o bônus 5, que é um e-book de matemática e raciocínio lógico. E o bônus 6, centro de treinamento de prova da 6 Gran Rio, um curso de exercícios. E também tem um bônus aqui, surpresa, que a gente não colocou, que é o SEX 6 Gran Rio. O que é o SEX? Curso de exercícios separado por assuntos que nós estamos gravando, separados por assuntos da SEX 6 Gran Rio. E ainda tem o bônus 7, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano pagando por seis meses. Show de bola? Ah, mas quanto vai custar isso tudo, Renato? O custo é relativo. Agora, o investimento, eu te sei. Eu sei o que é. O custo é. Quanto custa você esperar o próximo concurso para ter a sua estabilidade financeira? Esse é o custo. Aqui você vai estar pronto para destravar a matemática. Se você somar todos esses valores aqui, o teu investimento seria de 2.090. Mas hoje, você pode comprar no cartão de crédito em 12 de 30 e 72. Menos de um real por dia. E pode parcelar em menos vezes. E a vista, se você pagar a vista, aí tem mais um descontinho, 2.97 a vista. Porque o valor é 2.090. E a vista 2.97 é o menor valor. E você pode parcelar em até 12 vezes. Pagamentos. Cartão de crédito, aí tu parcela em até 12 vezes. Na hora lá, tu escolhe o número de parcelas. Boleto, somente à vista. Boleto é 2.97. Aí tem esse descontão. Show de bola? O link está aqui na descrição. Ou então, envia aqui. Eu quero que a equipe vai mandar o link do nosso curso do Banco do Brasil para você sair do zero e gabaritar em apenas nove semanas. Show de bola? Então é isso. Esse é o recado que eu tinha para tirar. Espero te ver lá nas aulas do curso para a gente ir junto. A gente vai te pegar pela mão. Só vai soltar quando você passar. Tamo junto. Para cima deles. Esse foi o Quiz MPP. Muito obrigado por todos aqui. E eu espero te ver semana que vem nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Se você não segue a gente, cara, segue aí. Se não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Show? Um grande beijo. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.